Música Salve, salve galera do Central da Qs, bem vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal Vou abordar somente lançamentos com vocês, que vocês conseguem achar na nossa loja parceira Liga HQ Que terá o link na descrição desse vídeo Vamos começar pelo primeiro material, Wolverine, edição número 8, publicação mensal da editora Panini Comics Você não está se perguntando, mas Fernanda, você compra essa edição? Por que você está comprando ela? O que ela tem de especial? Galera, o ponto é, nessa edição começa a história que vai levar à morte do Wolverine Exatamente, olha que contracapa bacana, só para mostrar para vocês Essa publicação da Panini tem cerca de 76 páginas e custa R$ 7,90 A morte do Wolverine, ela foi tratada em uma minissérie em quatro edições lá nos Estados Unidos Essa edição número 8, ela vai trazer duas edições E vai concluir na edição número 9, com mais duas edições Fechando esse arco que vai trazer a morte do Wolverine Se vai ser duradoura ou não, a gente não sabe Mas que ele vai voltar, ele vai, uma hora ele vai voltar Antes mesmo de comprar essa edição, eu fiquei pensando Qual a equipe criativa que a Marvel vai colocar para escrever a morte do Wolverine Porque ainda que a série não tenha ganhado tanta repercussão Afinal, a gente já sabe que provavelmente ele vai voltar Ainda que demore um pouco ou não A gente tem que escolher uma equipe criativa bacana Porque o Wolverine é um personagem icônico dentro do universo Marvel É um dos personagens mais conhecidos, mais famosos Então é preciso colocar uma equipe criativa realmente gabaritada Para escrever uma morte de um personagem do mais alto escalão da Marvel E para minha surpresa, ou talvez até a decepção A equipe criativa não é de toda ruim Principalmente porque tem a arte do Steve McNeil O mesmo desenhista de Guerra Civil e de Old Man Logan Que é uma história sensacional do Wolverine Numa realidade alternativa, escrita pelo Mark Millar Que também escreveu Guerra Civil O roteirista é o Charles Soule Ele na verdade não é um cara que escreveu grandes obras Você vai poder nominar as obras que ele escreveu O roteirista é ok, ele escreve as mensais da Marvel Alguns outros, até da DC ele já escreveu também Então não é nada que a gente vai encher os olhos Com relação a esse roteirista, eu tenho uma grande expectativa Aí você vai me perguntar Fernando, eu consigo acompanhar essa história do Wolverine Da morte dele, esse início de fase Sem ter acompanhado nada do personagem Sem ter acompanhado a fase recente dele Sim, você consegue Eu vou contextualizar um pouco para vocês, não é nada complexo O ponto principal é O Wolverine está sem o fator de cura dele Ele perdeu o fator de cura, então ele deixou de ser imortal Imortal entre aspas Porque ele na verdade poderia ser morto Mas geraria uma dificuldade do inimigo matar ele Sem o fator de cura ele está exposto Ele já não tem a mesma resistência E ele mantém o adamântio E isso é um problema Porque ele, por exemplo, esteve em Nagasaki Onde explodiu a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial E com isso o metal absorveu radiação Está prejudicando o corpo dele Quando ele ejeta as garras, bactérias podem entrar no corpo dele Então a situação dele está complicada Tanto é que ele vai buscar a ajuda do Reed Richards O senhor fantástico do quarteto fantástico Para tentar resolver essa situação do fator de cura dele Em paralelo, a gente tem, galera A cabeça do Wolverine é prêmio Então vai aparecer um monte de mercenários Simplesmente querendo matar ele Mas nem todos sabem que ele está sem o fator de cura Eu vou mostrar um pouco da arte do Steve McNevee E também vou mostrar quem que vai dar as caras aqui Pelo menos nessa primeira edição O Bazooka Esse vilão aqui Que é uma espécie de robô Um ciborgue Que apareceu pela primeira vez em Queda de Murdo Com uma criação do Frank Miller Lá quando ele enfrentou o Demolidor E também o Capitão América A arte do nosso querido Steve McNeveen É incontestavelmente excelente Olha só isso O cara desenha demais O Wolverine vai enfrentar o Bazooka Mas o ponto que ele quer saber é Quem colocou a minha cabeça a prêmio E com isso ele vai parar novamente no Japão E uma velha conhecida dele Colocou a cabeça dele a prêmio Vai ter participação de outros personagens Como o Dentes de Sábio e a Lady Letal E principalmente bem vinculado com essa perda de fator de cura Parece que não está sendo Somente o Wolverine sendo afetado com isso Eu gostei Achei que o Charles conduziu bem a história Foi uma história legal Mas sem muita profundidade Ela não parece uma história densa Pesada Ela é uma história que flui Mas sem uma densidade Uma complexidade Que eu acho que seria necessário Quando se aborda uma temática forte como essa Que é a morte de um personagem icônico da Marvel E depois nessa edição ainda a gente tem Wolverine e o X-Men Que eu me recuso a ler de tão ruim que é essa série E desenhos patéticos também Olha só Eu não gosto Já falei sobre essa série do Wolverine e o X-Men Que ele é praticamente o tutor da escola Jean Grey agora Então eu Não me agradou Que nota que eu dou para esse início de arco do Wolverine Da morte do Wolverine Eu dou uma nota 8 Vou comprar mais a próxima edição para ver como tudo se conclui O próximo lançamento é da editora Aleph Na verdade dois lançamentos né Temos Darth Vader e filho E a princesinha de Vader Uma publicação muito bacana O acabamento dela é excelente Material capa dura As escritas tem uma profundidade Como tivesse sido entalhada Material que obviamente pelo nome Pelo nome dos títulos né Você já consegue perceber que ele tem um ar Mais infantil Mas muito bem humorado E aquela coisa Uma relação de pai para os filhos É escrito por Jeff Brown As duas Ok Na minha opinião Esse aqui se destaca Eu achei que ficou mais bem humorado Essa aqui é uma relação muito bacana Do Darth Vader com o filho Só para vocês terem uma ideia Olha só Ele manda recolher os brinquedos E depois fala Luke Ai meu fada Eu sou seu pai Você quer ficar de castigo Então tem uns tons de brincadeira Muito interessante aqui Olha só Eu não quero uma irmã Então é aquela coisa bem família E ele Alguns momentos ele faz simplesmente uma relação Pai e filho E numa outra ele faz uma relação Obviamente envolvendo o universo de Star Wars Essa outra Que eu considero melhor A gente já vê aqui Ele te falando Você não vai sair vestido assim Aquele ciúme do pai Com relação a filha Esse aqui me agradou bastante Tem ótimas tiradas E como não poderia deixar de ser A participação do Han Solo Como pretendente da princesa Leia Mais um pouquinho aqui para vocês Olha só que bacana Galera Que nota que eu dou para esses materiais Muito bem produzidos pela editora Aleph Para esse aqui Eu dou uma nota 7,5 E para a princesinha de Vader Eu dou uma nota 8 Fica a dica para vocês Por fim galera Codename Sailor V Publicação da editora JBC Um lançamento em 3 partes Essa aqui é a primeira Ao preço de R$16,50 Só que são R$270 e tantas páginas galera Esse material aqui Ele vai na verdade Se passar antes da publicação de Sailor Moon Exatamente Então isso aqui seria na verdade Uma preparação de terreno Para aquela série de grande sucesso Que teve aqui no Brasil E provavelmente a JBC vai relançar Nessa história a gente vai ter a Minako Ayo Que seria uma menina de 13 anos de idade Que está em busca do seu grande amor Ela é muito irreverente Até que ela se depara com um gato falante Que tem uma lua crescente na testa E ele revela que ela pode ser uma personagem Uma mulher muito poderosa O gato chama ela de Vênus E diz que ela tem a missão de proteger a Terra Em nome do seu guardião Vênus E para isso ele dá dois itens mágicos para ela Uma lua crescente brilhante E a outra uma caneta mágica Que faz com que ela se transforme Numa guerreira da beleza e do amor E para isso ela vai ter que passar por diversas aventuras Ela vai cometer os vilões da Dark Agence Que escravizam pessoas E durante toda a trama Ela vai descobrir que no final das contas O fato dela tentar proteger as pessoas Isso causa uma certa inveja Mas também ganha admiração da polícia Vai fazer com que ela veja que na verdade A busca pelo grande amor Pode esperar um pouquinho mais E na verdade a principal função dela Nesse momento é proteger a Terra É um mangá que eu achei bem divertido Eu gostei da forma que ele foi contado A história flui muito bem Eu não conheço, não li Sailor Moon Mas essa edição aqui Eu achei bem interessante E eu acho que é indispensável Para quem já conhece Sailor Moon E quem pretende comprar a série Que talvez venha para o Brasil Pela editora JBC Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês Uma arte muito legal Combina perfeitamente com o ritmo da história Que tem ação, tem humor Tem aquele lado mais romântico Olha só, vou voltar aqui um pouquinho para trás Olha só É uma edição bem bacana E o preço me surpreendeu Tem que elogiar A editora JBC na hora de criticar Tem que criticar Mas na hora de elogiar Tem que elogiar R$16,50 Por uma publicação dessa Com páginas coloridas Como vocês podem ver aqui Mais de 270 páginas Ao preço de R$16,50 Está um preço sim muito bacana Galera, espero que... Ah, que nota que eu dou? Dou uma nota 8 Galera, é isso daí Não deixem de acompanhar os vídeos do canal Central HQ Conema está colaborando aqui com o canal também Como vocês podem ver Com foco em mangás Mangás não publicados no Brasil ainda Para a gente poder dar uma cobrada das editoras aqui E também vai falar sobre mensais Assim como a sua digníssima Ana Que vai abordar mais o tema literário Inclusive com o vídeo O primeiro vídeo dela vai ser sobre Clube da Luta Galera, é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Curtam, compartilhem E se inscrevam no canal Um abraço para todos E até a próxima Vem, vem e até a próxima Vem, vem e até a próxima Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti